Boa noite mais uma vez ao público presente aqui, o pessoal que nos ouve pela internet, meu boa noite. Gostaria de começar dizendo, senhor presidente, sobre o que o senhor comentou sobre a ONG, a BIT. A ONG foi um momento assim, muito importante na minha vida, de mostrar muitas vezes, talvez, que a gente não tem muito poder se não for unindo uma turma. No início, a gente com o gás aí da juventude, a gente pensa que vai ser um gripismo na vida, vai mudar, mas é muito complicado. Quando uma empresa privada patrocina um órgão fiscalizador, é muito complicado você cobrar alguma coisa disso aí. Isso acontece com a polícia ambiental aí. Então é um pouco complicado essa situação. Mas vamos lutar, pois o nosso meio ambiente precisa de nós. E se cada um fazer a sua parte, não jogar o papel de bala na rua, guardar no bolso depois, depois jogar no lixo, economizar água, eu acho que ia ser o caminho para ter um país, um mundo melhor. É isso aí, senhor presidente. Parabéns. Eu também, ah, eu acho que a secretaria de meio ambiente faz falta para o nosso município, que foi no início do ano rejeitado nessa casa. Eu acho que talvez se hoje a gente não tem alguma coisa aqui, foi devido não ter essa secretaria. Porque a gente não tem nenhum órgão responsável pelo meio ambiente e pela agricultura do nosso município. Então isso me preocupa muito. Quero que o senhor prefeito, até a mesa da Câmara, possa tomar alguma providência em relação a isso. Porque o nosso município necessita de um órgão responsável pelo meio ambiente. Gostaria de começar aqui agradecendo a secretaria de serviços gerais da prefeitura. O senhor Vardizinho, o senhor Geraldo, o Ticão, o João Guirado, o senhor Geraldo também, eles, em uma semana, recuperaram 30 km, 30 km de estradas rurais. Começaram ali no Malhador, passaram pela Macauva Torta, foram para Cachoeira, fizeram a Cambaúva e agora está a Vila Rincão, recuperando as estradas rurais. Gostaria de dizer que o nosso setor, esse setor de serviços gerais, tem pouquíssimos funcionários. Porém, pessoas que dão o seu sangue pelo serviço público. Então, o senhor Vardizinho é uma pessoa que eu admiro muito. Um cara que atende 25 ligações por hora e tenta atender todo mundo. Então, talvez, se você que fez uma solicitação para esse vereador ainda não foi atendido, é porque tem muito serviço. Hoje temos mil quilômetros de estradas rurais, mil oitocentos e noventa propriedades rurais no nosso município. Então, você da Zona Rural, que fez o pedido para esse vereador ainda e não foi atendido, tenha calma, estamos chegando e logo essa equipe maravilhosa, mais uma vez eu queria repetir o nome deles, é o senhor Vardizinho, o senhor Geraldo, o senhor Tiãozinho, o João Guirado e o Ticão, que dão o sangue mesmo pela Zona Rural. A Zona Rural que estava esquecida há um tempo e hoje ela está aí em destaque, na primeira capa, na primeira folha do jornal. Eu acho isso muito importante e sinto muita honra de estar melhorando a qualidade de vida dos moradores. Gostaria de muito mais e vamos brigar muito mais para melhorar a qualidade de vida do povo da Roça. Gostaria também de parabenizar a usina Guarani. Ela fez uma ponte sobre o córrego da Barra Mansa, uma ponte aí orçada em 40 mil reais. Ela fez com recurso próprio, aqueles moradores daquela região ali sofriam com a ponte em péssimo estado. A Guarani foi lá e fez a ponte zero. Eu gostaria que toda a empresa privada pensasse dessa forma, em ajudar aí a comunidade. Eu sei que a usina faz uso também naquele local, porém ela está, de forma indireta, ajudando os moradores. Em breve ela vai começar a fazer outra ponte também, orçada no mesmo valor, no córrego da Varginha. A ponte também, orçada em 30, 40 mil reais. Obrigado, usina Guarani, pela força, pelo nosso município. Senhores, eu gostaria de, os senhores vereadores, que fazem parte da comissão de redação de justiça, gostaria de que, de verdade, os senhores aprovassem o meu projeto, que está na casa aí, que é o nome provisório de CRI, Cadastro de Imóveis Rurais. O que é o CRI? Toda propriedade rural, ela vai ter um número de identificação com as coordenadas do GPS. Então, por exemplo, a polícia está saindo daqui para lá na Barra Mansa, 40 quilômetros daqui. Numa propriedade rural, está tendo um roubo. Pelo satélite, a viatura da polícia consegue localizar a propriedade rural. No final do ano, em Biporanga, a gente teve um caso, no senhor, que acabou sofrendo um acidente no trator e ambulância, não conseguiu chegar a tempo, porque não conseguiu localizar a propriedade. Então, isso, eu peço aos senhores vereadores, que é de suma importância a gente ter essa identificação rural. Em outros municípios, como Marília, Piracicaba, Campinas, já funciona. Então, por exemplo, até mesmo para os vereadores, quer visitar a propriedade rural, não sabe talvez quem é, o proprietário passa o código, passa o número, e você consegue, através do seu GPS, do seu celular, localizar essa propriedade. Então, eu peço aos senhores vereadores aí, a compreensão, que possa estar aprovando aí esse nosso projeto. Ah, a campanha da Rafinha ainda continua. A Rafinha não achou ainda o doador de medula. A secretária de Saúde, juntamente com a coordenadora Marcela, está tentando, novamente, trazer o Hemocentro aqui para a cidade, para poder estar fazendo, novamente, os cadastros. Teve uma turma de pessoas que gostariam de fazer o cadastro e não teve a possibilidade, por falta de material. Então, em breve, a gente vai estar aí, novamente, marcando o cadastro. Porém, quem quiser também, pode procurar o Hemocentro de Rio Preto e fazer seu cadastro lá. É isso aí, senhor presidente, meu boa noite. Ah, gostaria de agradecer ao Pardal, parabenizar o senhor, senhor vereador, pela coragem. Porque montar num cavalo deve ser complicado. Parabéns, Pardal, pela sua coragem. Parabéns, senhor presidente, pela iniciativa de ajudar o HB. Já fui tratado lá, alguns familiares também já. Eu acho que é uma iniciativa importantíssima, que tem que ser mantida aí. Obrigado. Até mais. Tenham todos uma boa semana. Se precisar desse virador, estou na internet. Alexandre Bertolini no Facebook, aqui na Câmara, onde precisar, a gente está à disposição. Obrigado, senhores. Até mais. E aí